Vamos falar da Virgínia? Vamos falar da Virgínia! Ela está de volta! Ela se pronunciou! Léo Dias entrevista Virgínia Fonseca. E Virgínia afirma, a Karen Bachini me fez ser alopécia. Olha o tec que eu peguei. Vou até ficar pequenininha aqui, ó. Porque agora vocês estão esperando isso há muito tempo. Eu não estou esperando há muito tempo para assistir isso aqui. E eu vim aqui para mais falando de bobear e andar em paz. Eu não vou andar longe. Pois é, vamos ver. Você percebeu isso, né? Sim. Talvez se bobear, até você deve ter essas estatísticas de Google, de como o seu nome foi buscado, procurado. Em diversos momentos foi o nome mais buscado, né? Tanto no Twitter, nos training talks. Você tem essa noção? Acho que, amigo, de números não, mas eu senti. Da potência. É, senti. Tinha semanas, não sei se não acontecia nada, é que o assunto era só você, né? A semana da base... Hummm, né? Estou passando muito mal, tá? Com essa base, com essa história da base. Você passou mal? Amigo, me deu alopécia, tá? Alopécia, buraco na cabeça. Alopécia é o que meu? Caiu o cabelo. Caiu o cabelo? Caiu o cabelo, tá? Qual da base? Aham! E a base não tem ativos que cuidam da nossa pele. Tinha que cuidar da pele do cabelo também. Já que a base é a melhor base do mundo. Tinha que botar… Ó, começou a cair o cabelo. Pega a base aqui, esfrega na ponta dos dedos, ó. Já faz uma massagem no couro cabeçudo. Aqui, ó. Pega a base aqui, ó. Já esfrega pra tratar, pra tratar a cabeça. Eu acho, gente, um absurdo, um absurdo. Não posso nem mais lançar produto ruim, que as pessoas vão lá falar que é ruim. Eu, hein? A culpa é de vocês. Vocês que não engoliram o meu produto. E agora eu tô mal, tô triste aqui. E eu plena lá em Miami fingindo que tava tudo bem. Aqui, tudo maravilhoso. Ninguém via por trás, tá? Nossa senhora. O que que te deixou mal? Tudo. O conjunto, porque assim… Parecia um movimento orquestrado. É a impressão que eu tinha. Assim, às vezes parece um movimento orquestrado. Mas às vezes parece que é ruim. Tem sempre a possibilidade de que o produto não é bom. Existe sim a possibilidade. Quando você olha no panorama, você olha e fala assim… Hum… Será que todas as pessoas… Vou lendo a imagem, eu vou ficar calma. Ai, que errado, gente. Vou passar até meu tratamento. Pera aí. E não é público, quem me dera fosse. Pra não ficar calma. Não posso. A impressão que eu tinha também. Sabe por que, amigo? Beleza? Você pode vir e falar assim, não gostei da sua base. E tá tudo bem, já comprei várias bases também que eu não gostei. E tá tudo certo. Agora, falar mal do produto não tem como. Tipo, falar que o produto é ruim porque… Pera aí. Meu fone até falhou. Foi tanta falsidade. Tudo certo. Agora, falar mal do produto não tem como. Tipo, falar que o produto é ruim porque não é. A qualidade é a do produto não tem como. A gente, isso é patético. São coisas diferentes, falar bem e não falar mal. Tava recebendo. A maioria… O negócio dessa base, Virginia, eu vou te falar o que aconteceu. A maioria das pessoas que estavam fazendo publicidade pra sua base não tinha lá marcado que era publi. E ficou muito explícito porque as primeiras resenhas que saíram eram falando muito bem. Só que nessa época não tinham chegado as bases pras pessoas. Então, era impossível que todo mundo que tinha a base em mãos estivesse falando bem, né? A Adam gostou? Então, a Adam gostou, mas tem um TikTok dela que ela coloca a base da Virginia, tipo assim… Entre as dez bases nacionais, a base da Virginia fica em oito, o que é diferente. Não falar mal é diferente de falar bem, tá? O que foi o que aconteceu com a Adam. Mas até pessoas que foram pagas pra falarem bem da base falaram mal depois de um tempo. Por exemplo, a Halise. Hoje em dia a gente não tem problema nenhum mais. Na época, ela fez publicidade da base, né? Ela fez uma publi e tudo mais. E aí, depois, ela postou um vídeo no Shorts que me apareceu, assim, de relance. Intitulado… Make Barbie com os piores produtos do mundo. Piores produtos do mundo. Qual base que ela usou? Qual será que foi a pior base do mundo? Até quem recebeu pra falar bem da base fala mal. Cês tão entendendo? É assim… Vamos continuar vendo a entrevista. Produtos, sabe, tem A, B, C, e quando você vai fazer? E você fala com gar... A, B e C, a minha é a D. D de diferenciada. Esse é meu esquema. Com certeza! Eu não sou o cara que você vai saber títico. Não, mas eu falo com a certeza absoluta. Eu uso só a minha base. Cê dá teu nome, garantindo que a qualidade é a base. Com o meu nome. Meu nome, você pode buscar e você vai ver. Eu dou certeza absoluta. Tipo, a minha maquiadora aprovou a base. E se a maquiadora da Virgínia aprovou, quem são as outras, todas maquiadoras do Brasil? Um lixo! Todas as outras são podres, péssimas, sem credibilidade nenhuma, sem emprego. Se a maquiadora da Virgínia, que é contratada e que recebe dinheiro dela, e que se provavelmente falasse mal da base dela, seria demitida, falou bem? Poxa vida! Né? Quem somos nós, meros maquiadores? Pra não gostar da maquiagem horrível dela? Quem somos nós? Sabe, tipo, eu só uso a minha base. Logo, ela é a melhor pra todas as pessoas do mundo. Se a Virgínia só usa essa, todas as outras cinco regiões do Brasil vão ter que amar. E aí, as pessoas começaram a falar que seria um produto de péssima qualidade pra me pronunciar, sendo que o produto não causou alergia em ninguém. Se não causou alergia em ninguém, logo, logo… Gente, eu vou relembrar vocês de como que a minha cara ficou usando base da Virgínia. E mulher forte, guerreira, base da minha… Olha a situação. Vida da minha base… Olha a situação do meu rosto. Ontem, eu saí, eu fui pra uma balada, que foi a estreia do Drag Race Brasil. Gente, quente. Tipo assim, tudo que poderia acontecer pra cara ficar péssima. Tudo. Eu tirei uma foto com a câmera traseira… Esse aqui foi na câmera frontal, tá? Eu tirei uma foto com a câmera traseira. E com flash. Olha como que tava a minha pele. Isso com oito horas ou mais de uso. Com uma base boa, um corretivo bom. A base da Virgínia… Eu tinha acabado de aplicar isso daqui. Eu tô com a faixinha de maquiagem. E de maquiagem. Cês tão me entendendo por que que falaram mal da base? Ó, eu vou comparar aqui ó, botar aqui pra vocês no lado a lado. Tão me entendendo a diferença? Esses poros aqui… Eu vou pegar uma foto, inclusive, tirada em 4K, que eu tirei ontem, depois da festa, tá? Eu fui pra festa, depois que eu voltei, aí que eu tirei foto. Pra vocês, com o zoom, como que tava a minha cara. Minha câmera 4K, tá? Que na foto fica ainda mais perceptível os pós, tudo. Essa era a minha maquiagem, depois de oito horas de uso. Com a base boa. Tanto é que assim, dá pra ver tudo, ó. Dá pra ver tudo. Deu uma borradinha aqui, tudo mais. Mas a lace, ó, aqui ó, tá dando pra ver a lace total e tudo. Você não tem aqueles fóruns daquele jeito. Você tem aqui, ó, um porinho aqui, uma coisa ou outra normal da pele do ser humano. Mas você não tem aquilo. Não tem, Virginia. Olho vermelho do verdinho. Que vermelho, que maco… Gente, pelo amor de Deus, seu bando de gay estranho. Eu, hein, passei a noite inteira oito horas com lente de contato. Nem com oito horas de montação, eu fiquei desse jeito igual o dia que eu fiquei com a base da Virginia. Não, é muita cara de pau. Eu queria entender o que faz uma pessoa ter um ego tão grande a ponto de inventar desse jeito. Sério. Tipo, o que faz uma pessoa achar que existe um complô contra ela? Ninguém quer acabar contigo, Virginia. Se sua base fosse boa, daria pra ver que é boa, entendeu? E teria muito mais pessoas falando bem do que falando mal do que foi o que aconteceu. Muito mais. Muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito, muito mais. O produto não, sabe? Eu irei me pronunciar se realmente tivesse causado algo na pessoa e que se fosse um produto de péssima qualidade. Mas não. É questão de gosto. Tem pessoas que gostam de uma base mate, tem pessoas que não gostam. Quem será que gosta da base assim? Queria saber quem que gosta da base desse jeito. E como assim a base é ruim? Ninguém morreu de base? Se tivesse morrido, eu me pronuncia. Ela não morreu? Essa é uma base? Mate. Mate? Mate. A cor mate? Não. É... Léo Dias é um péssimo gay, gente. Ele tem nada de base. Pareceram os silvos santos, tudo vermelho. Léo Dias passa o protetor solar na pele. Me pegue o bronze. Trabalho o vinho do... Sabe? Ela não é aquelas bases... É que eu não entendo. Mas aí se você diluir com algum produto para você querer ela mais glow, mais assim, mais diluída, mais diluída, mais leve, tem como. Ah, tá, tá, tá. Entendeu? A gente optou por fazer essa base porque tem como construir várias texturas. A blusa da Virgíria toda comida na traça. Aqui os buracos da blusa. A blusa toda com a comida no dente do rato. Vou fazer essa base porque tem como construir várias texturas nessa base. Então assim... Tem como construir várias texturas. Tem como construir a textura ruim, né? Tem como construir a textura péssima. E tem como construir a textura horripilante. São várias texturas diferentes que você consegue vários resultados e acabamentos. É uma base que eu gosto. Eu gosto de pele má. Inclusive, hoje eu estou aqui de revendedora da We Pink. Ó. Tenho aqui em mãos o batom. Não, esse é da Bruna Tavares. Eu comentei até uma blasfêmia aqui agora. Cadê eu rolar toda a Bruna Tavares? Ai, chefe. Ó. Não tenho a base porque a base era da Karen. Tenho o blush. Tá ali o blush. Blush, não tenho muito o que falar contra ele. Não gostei, não é o meu blush favorito. Mas não é ruim, não. O batom é vivo. O batom que, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver. Mas eu usei, de tanto que ele cola, eu usei ele pra colar pedraria. Tá? É um vídeo que ele tem... 4 milhões de visualizações. Onde eu testo o batom da Virginia. Então vem aí. O batom de Super Bonder da Virginia. Mas será que cola mesmo? A gente vai tirar a prova hoje. Vou fazer um olho aqui. O próprio batom. Hora da verdade. Peguei uma pedrariazinha pequena. E bufo. Colou. E não só colou, como colou com facilidade. Vou mexer a cara. Não sai. De novo, do outro lado. Juro por Deus, gente. Ah, mas você não vai passar na boca pra testar? Eu não. Se colou até minhas pedras, imagina o que vai fazer com a minha boca. Vou ficar muda pro resto da vida. Continuando. Eu não gosto de nem iluminador demais. Então é algo que eu gosto. E na Whipping a gente sempre faz coisas que a gente gosta de usar. Pra eu poder usar. E a base foi realmente pensada assim. E aí começaram a colocar em pauta a qualidade do produto. Que não é verdade. Só porque ele entrega uma qualidade da base da Ruby Rose de Tigrinho. Daquela época de 2014. Começaram a botar em xeque a credibilidade da base. Só por causa disso. Sem o menor motivo. Me injustou! Me injustou! E aí que te pegou? E aí que me pegou. Porque eu sei que não é. Entende? E aí colocar. E graças a Deus. Depois vieram pessoas que tiveram pulso firme assim. Pra te defender. Pra defender. Porque as pessoas que estavam defendendo. Falando quem gostava da base. Estava sofrendo muito hate. Foram pagas. Uma corrente de quantidade. Foram pagas. Então as pessoas que estavam gostando. Estavam ficando caladas. É. Porque começou o movimento. Porque começou o movimento. E quando o movimento começa e cresce. Quem gosta fica calado assim. Eu não vou defender. Isso. Porque eu não vou apanhar. Por causa de... A toa. Não é minha base. Não sou eu. Deixa eu te falar de uma menina. Eu não sei quem é essa moça. Mas essa... Ela criticou muito. A Karen Bachini. Uhum. Essa é uma das meninas que... Sim. Você chegou a conversar com ela? Não. Não. Não sei atrás. Ela... Foi a que mais... Barbarizou né. Eu acho que deve ter uns 30, 40 milhões. O vídeo da Karen Bachini. Sobre essa base. Mas uma curiosidade gente. Sobre... Sobre... Sobre quem me conheceu através da base. Porque eu tenho dois vídeos com seis milhões e meio de visualização sobre a base. E aí tem o outro que tem quatro. O outro que tem um milhão e meio. Vários vídeos sobre esse batom. Inclusive o meu outro batom deu... E aí o... O de Falca Troste que deu um milhão e meio. Foi. Um milhão e meio. O batom que a Virginia falou que não sai. A única coisa que as pessoas perguntam é... E a base? É ruim mesmo? Aí eu respondo... Aí a pessoa vai embora. Todas as pessoas que me conhecendo no vídeo da base perguntam a mesmíssima coisa. A base é ruim mesmo? Aí... É. Aí a pessoa... E vai embora. As mesmas coisas. A mesma coisinha. A mesma coisa. Eu já tinha ouvido falar nela em outra polêmica que ela estava envolvendo. Provavelmente a que me envolveu. E eu ouvi falar. Mas assim... Nunca segui... Nunca nada. Mas será que a Virginia é inscrita no meu canal pra ela saber das fofocas? Eu acho que é. Porque o meu canal principal falou horrores dela. Entende? Só vi mesmo. Horrores mesmo, né? Que ela só lança coisa horrível e ruim. Produto ruim. Que gruda a boca. Aí falou horrores mesmo, né? A bola do batom é ruim. Você não acha que o seu silêncio ali piorou a situação? Amigo, mas eu não ia bater boca, sabe? Tipo... Deixa. Eu também não estava nem em condições. Fiquei muito mal. Mal mesmo? Mal mesmo. Mal. Muito mal. Me deu alopecia e tudo mais. Então assim... Ela começou... Ninguém sabia disso? Não, ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Até falei que depois eu falaria e tudo mais. Mas assim, me deu... Deixa eu ver se eu tenho foto. Eu acho que eu tenho foto. Mandei pro... Meu dermatologista. Quem viu foi... Foi bem aqui atrás. Então quem viu foi o cabeleireiro. Deixa eu procurar aqui. É tudo... É tudo de cabeça. É... É... O emocional, né? O emocional. Emocional. Deixa eu ver se eu acho... Um buraco, dois buracos. Me deu três. Vamos mais aqui em cima. Mostra aí pra mostrar. Olha isso. Realmente, ó. Mirou com sigil, ó. Passa. Aí esfrega. Aí esfrega. Aí esfrega. Aí depois passa, ó. Aí esfrega, 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 esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega. Vou te mostrar a data. Começou com um buraco. Um dos cinco. Um do maio. Um do maio. Um do maio eu já tava com dois. Mostra pra ele aqui atrás. Ele aqui, ó. Começou com um, sabe? Aí depois vai aumentando. Aí eu comecei. Aí ele falou, ai, relaxa mais. Tome melatonina. Porque vai lá, você vai dormir. Descansar mesmo. Vitamina. Eu já tava tomando vitamina. Se afasta do celular. Você não se afasta. Não. Me afastar, não. Mas aí passou. Sabe, amigo? Como tudo na vida? Passa. E passou. E tá tudo certo. Tudo passa. Tá tudo ótimo. Tem pessoas que gostam da base. Depois as pessoas começaram a postar. As pessoas que gostavam. Tipo, falaram assim. Não, vou postar. E aí foi indo. É, não conheci nenhuma que tivesse relevância. Mas se vocês tiverem alguma aí. Que amou. Eu conheço algumas que não falaram mal. Tá? Algumas que realmente não falaram mal. Mas falar bem, bem mesmo. Conheço. Pouquíssimas. Porque si, 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 si. Tipo, vamos falar mal que é engraçado, né? E virou isso. Virou isso agora. Virou isso. E aí tá tudo bem também. Pra mim, hoje em dia, já tipo, tá tudo ótimo, sabe? Já ligou o foda-se? Já. Tipo, ai. Porque tem gente realmente que gosta. Tem gente que não gosta. Eu já comprei base caríssima e não gostei. E dei pra outras pessoas. Porque o que dizem é que a questão foi quando vocês disseram que era uma base com paradas internacionais. Sim. Ela é comparável? É. É? É. Ela é muuuito. Ela é, assim, muito, muito, muitíssimo. Muitíssimo. Que aqui é só os cachorros que ouvem. Péssimos. É. É comparado às internacionais. Isso aí é... É fato. É cara? Eu acho que ela é uma base de valor mais elevado, mas a We Pink trabalha dessa maneira, amigo. A gente trabalha na maneira de promoção. Ninguém nunca comprou a base pelo valor que ela é. Ninguém. Eu comprei o batom pelo valor que ele é. Eu não sou seu fã, não fico vendo seus stories. Entendi. Ninguém. A pessoa pode ter comprado, pode ter pagado 200 reais, mas ela ganhou a base, ela ganhou um body splash, ela ganhou outra coisa. Se ela dividir pelos produtos que ela pegou, ela não pagou 200 reais na base. O valor integral, nunca só por ela. Não, não. Entendi. Então é a forma como a gente faz o marketing e outra coisa. A gente tava vindo com maquiagem. Era novo. Aí... E já que era novo, a gente decidiu que a gente ia lançar a pior base do Brasil. A maioria das pessoas, a maioria das blogueiras tem uma linha de maquiagem. Então como que a gente vai fazer para a We Pink ser... Para as pessoas entenderem que a We Pink veio com a maquiagem? Com isso? Com uma base horrível. Com uma base que ninguém gostou. Esse é o nosso método. E realmente causou. E ponto. E tudo bem. Até aí, tudo bem. Depois que começaram a colocar em pauta, a qualidade de produto aí já me afetou, porque eu sei que não é. Tá. Entendeu? Foi tipo, juntaram... Você foi uma pessoa... É uma pessoa que sempre interagiu muito com essas páginas. Todas as páginas... De fofoca, as páginas... Todas essas páginas. Esse momento foi um baque e você se afastou de algumas. Um baque tipo, porra, eu sempre trato esse pessoal bem aqui. Eles vêm falar mal de uma coisa que não... Não. Amigo, eu sou a pessoa que eu entendo super. Entende? Até quem fala mal de você? Super. Super. Não tem problema nenhum. Muito elevado, hein? Muito elevado. Eu juro pra minha vida, eu não tenho problema nenhum com nenhuma página. Nenhuma. Se a pessoa vier falar comigo, eu vou falar. Mesmo que ela tenha postado alguma coisa, mesmo que ela tenha falado algo, pra mim tá tudo... Gente, eu tô em pânico com essa blusa toda furada da Virgínia. A blusa tá furada aqui, a blusa tá furada aqui, a blusa tá furada aqui. Gente, se a mulher tá falando que tava faturando 20 milhões, não tem dinheiro pra comprar uma blusinha. Bem, é o trabalho, entendo e segue o baile. Tá. Aquilo fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. Sim. Perfeito. E tá tudo bem. Qual foi o grande up? Qual foi o momento desse ano, 2023, que teve um crescimento absurdo de seguidores na tua vida e o porquê? Ela vai falar da live, que é 20 milhões on live, a tatuagem. Você sabe me dizer? Eu não sei. Esse ano você cresceu quanto? Ano passado eu fiz minha festa de 30 milhões. Ano passado, em dezembro. Fiz minha festa de 30 milhões. E eu tô... Foi 2021? Que eu fiz a festa de 30 milhões? Não foi? Era um cheiro no cabelo. É, então não foi ano passado. É, não foi ano passado. Cara, Imbaquini, mulher! Você tá doida! Falando mal da base da Virgínia! Só que é ruim! Se enxerga! Seu velho babaca! Você tá doido, é? Você tá doida, garota! Falando merda! Você tá doida, minha filha! Você tá doido, garoto! Se enxerga! Não tem o mesmo brilho que a Vanessa. Ela tem uma modo de falar que... Que assim... Encanta a gente. Encanta o ser humano. Olha que bota a gente, pá! É... Olha... É... São tantas emoções. E o rei tá perto do Carlos, não é não? Tchau!